Sala da Zé, tá pra galera de fã Hoje tá com cá de quem tem, hein? Será se tem ou tem? Puxa o capaco, o amado do misto Os seus pais da minha se tem tua casa De aqui não posso vir, vou sair pra beber Meus amigos velhos estão na balada Vou partir, vou descer, me abraçar Você não deu valor, o que se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já deu pra mim, eu vou me ter o louvor Não importa o que diga, eu não vou ajeitar A desculpa, sua vida eu vou te dedicar Agora é teu sobeiro, eu vou me dar pra todo Vai acabar essa noite Voucorro! Vai ter, viu? Vai acabar essa noite Vem que avarece a noite Vem que avarece a noite Eu vou te dar pra você É o Natazinho Ai o que Deus, você tá jogando o casinho É o Natazinho, é o meu marido de ferega Vai parar aí, minha filha E hoje é dia, hoje tem Bora, vamos que vai Os teus pais amem, você tem tua casa Já que não posso ir, eu vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me abrazar no rolê Você não deu valor, isso importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já perdeu pra mim, eu vou me ter louvor Não importa o que diga, eu não vou mais soltar A disputa só vem, eu vou perdido, tá Agora eu sou sobeiro, eu vou brincar pra todo Eu sou sobeiro, eu vou me ter louvor E vem que avarece a noite E vem que avarece a noite Capazinho E vem que avarece a noite E vem que avarece a noite E vem que avarece a noite Vai ter, viu? E vem que avarece a noite E vem que avarece a noite E vem que avarece a noite Eu só queria conhecer que os amigos vêm aí Vou falar o nome não Sai da frente, você quer um arco Aí fala assim, na transia E tem, 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 tem E vem que avarece a noite Traga a noite E vem que avarece a noite